E neste final de semana, neste clube aqui na cidade de Rio Verde, uma aula diferente com a Zumba, que é a ginástica misturada com a dança. A Zumba é uma festa e a pedida é a diversão. A Zumba tem 75% de música latina e foi feita para realmente queimar calorias. Bom, a Zumba é uma aula de dança com ginástica. É uma festa, é diversão com alto gás calórico. E as meninas só animação o tempo todo. É, como eu disse, é uma festa. Então as músicas são 70% de música latina. Para as mulheres então que querem perder uns quilinhos, a Zumba é recomendada. Super recomendado. É um fitness que está em alta agora, como o meio da educação física estão sempre, aulas estão renovando. Então a Zumba é a mais nova novidade no mundo do fitness. Uma aula de ginástica unida com a dança é capaz de trazer dezenas de benefícios para o corpo e a mente. Além de movimentar o esqueleto inteiro, queimar calorias e aumentar o condicionamento físico, fortalece ossos e músculos, melhora o equilíbrio e o humor. Sem falar no convívio coletivo, que pode garantir novas amizades e boas risadas. É o que mostra Nília, Lucimar e Dirce, alunas que mantiveram o sorriso no rosto e disposição durante toda a aula. Só animação, todo mundo animado, todo mundo com muita força, com muita força de vontade, de estar com energia e voltados para iniciar a semana segunda-feira. E você estava com uma disposição de dar inveja. Com toda certeza. Apesar do porte de Gisele Bint, toda animada. Olha, a aula de zumba foi excelente. Peço que todo mundo faça, porque o gasto calórico é enorme e está todo mundo interagindo aqui, todo mundo na garra para poder perder uns quilinhos a mais. E não faltou animação para vocês? Com certeza não, foi excelente. Não pode faltar alegria, porque aqui é só alegria. E nessa aula teve samba, axé, zuque, enfim, ritmos que realmente fizeram os alunos balançarem o esqueleto. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!